E feia esse negócio teu, o melhor não o pior Ah, entendi Não, tudo bem, cara Relax Se dá boa, dá boa, pera Se dá boa, parabéns A gente só tá esperando você ficar rico só, Pia Pra você assassinar a gente Né, Moukley? Mãe, meia asconça Já tá fazendo compras de mercado Com aquele do Pia Compras também do mundo Já viu quantos que a Brack tem no Instagram? É... Daí que você falou, chega nem aos pés Oh, não, eu só quero assim, ó Então, vai dar uma coisa assim, ó Pra participar do campeonato, cara A gente tem que treinar todo dia, cara Ah, não, ah, hoje não dá Ah, eu sou ruim Porque o cara ali é bom Não é isso, velho Tipo o Pepe, o Pepe fica chorando Que o cara ali é melhor que ele Tipo, não existe isso, cara Existe a força de vontade, né Bora Oh, coisa tá... O curvo acho que tá coisado Não vai sair de novo pra tira Vai, Moukley Dá pro outro Moukley Tá pro outro Moukley Seu bronze Ô, cês sabe que arma que é... Ô, cês sabe que arma que é aquela Aquela 12 que a gente ganha? Cês sabe? A 12 que a gente ganha? Porque a gente ganhou o bagulho lá, né Aquele negócio da redenção lá E apareceu uma 12 lá Cês sabe que 12 que é? Cagarem o dono, por favor Dizem, eu não... Eu não tenho máscara nesse... Nesse... É que... Esse bebê vai aí Vou picar com ele Cuchico do cês Cuchico do cês Cuchico do cês Cuchico do cê Ah, caí para a zona. Tá miadão Pepe, mata. Tá miadão Pepe. E o Monk vai lá e dá um tiro só. Tem vergonha na cara. O Pepe destruiu o cara na bala, o Monk vai lá e dá um tiro. Pode pegar o bebê. Nossa, dois capas ali de 165 bebê. Pode ser. Pode ser, olha minha mãe chamando. Nossa, que lindo. Pode ser, olha minha mãe chamando. Eu? O que é isso? Tá sem máscara bebê, vai pegar coronavírus. É verdade. É. Tá ou de outro? É verdade. Tem um cara ali. Chamando você. Tá. Um ali em cima do meu. Oxa, mas se estressa não. Vai me ver. O que você falou? O cara chamando você para cuidar dele. Você viu? Sim. Não. O Pepe grita mais e tá caindo já. Eu joguei bala de coisa. Olha o tiro, moço. Não achei ninguém ainda. não achei. Olha o capa aí. E vai ser queim. Olha. Ajuda a mão. O que é? Ajuda a mão. Foi. 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 oi 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 oscar deixaram o que o pra mim viado só dei bala só tem vergonha está cara ainda né que frio vou ficar de de campers e aqui ó só metendo bala precisa matar não sei se falou que era e aí O já foi? O já foi? Tinha dois ceramô Beleza, beleza Calma, respira Corvo, tenta vir pra cá, corvo Ah, corvou Eita porra Eu vi que tinha um nas costas, eu escutei Porra, cara Um dia que eu quero ser boy igual o Monk, esse viado Não, boot a gente sabe que você é A gente só quer ser boy, não Ou que nem jogador que nem você Cai não, seus platina Deitei um, deitei um, deitei um Um dia que eu quero ser boy Eita, um dia que eu quero ser boy Eita, um dia que eu quero ser boy Vídeo pro papá, mamãe Ai, ai, fiado Salva eu aqui, seus gays Sei lá O cara ta escondido na casinha lá Caraca velho Olha lá, lá atrás, lá atrás Opa Opa Só a capa de qualidade Quer dizer Duas estrelas Você viu? Duas estrelas Olha só pra vocês aprenderem Matei 8 e 5 Foi só tiro na cabeça Porcentagem do capa ta subindo Você viu na live os tirão na cabeça? Não ta assistindo né Seu cachorro Bora uma ranqueada Bora uma ranqueada ai Bora uma ranqueada Bora uma ranqueada Bora uma ranqueada Ai que frio Ai que frio Aqui ó Ah O top 100 de cada gangue ganhou a 12 nova Ah, se eu soubesse De cada gangue, ta ligado o troféu ali? Os caras fizeram mil e pouco bagulho Eu fiz 153 153 153 só O que? É incubadora? O que que é esse retenção 2? Ah Entendi Bora, bora, bora Hora dos Olha só Dá, dá a calça jerical pra mim Dá pro outro Dá pro outro corvo 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 Ô 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 no facebook se viu lá na live lá o símbolo da breque lá e eu vou de lá no grupo lá na boi ela morei o grupo lá é só que a gente vai arrumar ainda tá ligado para acabar stop eu também quero entender que a fogueira não sei se vem a fogueira para mim mas tem um monte de fogueira aqui então eu não ganho nada na boi ela ganhou nada eu sempre mando para mim também eu não ganho nada eu ganho a fogueira parece você lá eu dei a fogueira tá ligado mas eu não ganho nada eu não entendi também tem mais aço a la boia tá no outubro também e eu te mandado achou E aí você viu que o que você fez aqui você colocou no outubro arroba zeus thunder e do instagram se colocou zeus ponto do e no outubro não é você colocou no instagram arroba zeus ponto do e no outubro só zeus thunder né mas eu também você colocou o arroba no outubro aham olha aqui não olha aqui pra você ver os passos e eu não mas você quer que eu te manda no outubro vou te mandar no outubro e aí aham e lá bruno mandei lá no grupo da da brekk mandei no grupo da brekk você viu lá bruno você olha aí não só tô te falando só sim mas eu acho que inverteu eu acho que inverteu pode começar poxa como que eu tava descendo banner lá embaixo eu te mandei no grupo lá vou te mandar no grupo da hello vai entender e ponto me foi com o arroba entendeu o pedro fazendo o sol relaxa aham eu ia falar pra você mas eu tinha que abrir a live então eu nem falei tem que ampliar ela e tirar os dois só sabe fazer isso tem que ter o delay cara mesmo se eu tirar o delay ele fica com o delay entendeu nem emissora de tv você viu quando a mulher vai falar com a outra ali a outra fica manchando a cabeça aham aham aí depois de 5 segundos fala é verdade William Borner o que não tem nada tem aqui embaixo aqui ó e aí o esquerdo tem nada mano não ah é do fps tem um squad pesado tem dois ali ó vai pep, vem pep comigo, vem pep comigo Ih, tem Dicar lá em cima tem em cima, tem embaixo, tem em todo lugar olha lá, o outro lá, cuidado, não vai de frente tem um Dicar lá em cima, na frente, não, 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 volta, volta, volta olha lá, olha lá, a Dicar lá caraca, achei que não ia cair ninguém aqui, viado tem gente, tem gente, sai, sai esse mapa é demais, viado, trava demais, tem meu PC esse mapa travou, foi tudo isso aqui é pano é, é de pano, olha que bicho doce eu mandei agora o negócio de corona eles aprovaram agora, esses dias corona e os pais, mãos das crianças, estão pedindo auxílio vem no pedindo auxílio, em nome de carinho tá aqui, né ela agora pode tentar revogar isso no próprio site do auxílio analgico ele pediu, doutor, o caído e enfim você com a P90 lá e puxou a água de plasma diz que tem os três mapas agora vou ter que ir para chip chip tem que ir para chip, chip é nosso lugar isso dá nada, dá nada é ó pois eu achei que estava caindo em chip Fica no shopping roubando wi-fi Sai que é meu É a área azul chip pra gente Também não, tem a panela qualquer coisa Beber, não fique aí perto Qualquer coisa eu dou panelada Coisa aumenta o panelado e você escorre Pô, se achar a carca o bagulho e me avisa Ou em Pesico ou a Barretano Ó, MP5 que eu quero Colete 3 aqui Ele é da casinha colete 3 Corvo Não, não, pode ir Eu upei o colete lá Deixa eu até liguei ainda Marca aí que eu tô indo Ah, eu quero meu MP5 Pô, Lucas, acho meu MP5 Aí eu cajadei, porque eu portava ele Jânia era surpreendor Quem passava a bandeirante Aí eu cajadei, ocupando, tirando Que eu quero essas armas, velho Puxando, 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 puxando Puxando, 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 puxando 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 O Jair, nossa, ele tava descendo aqui, fiado. O tiro tá ok. Falei sua mulher dele, falei sua mulher dele que ele tá ensinando ela, você vê se ela vai entender? É tua irmã, Ravena? Gado demais. Alguém quer doze nova? Ninguém quer doze nova? Oh, vocês acharam boca de arma? Ô, dá um silenciador pra mim? Não, tanto faz pra mim. Tô com dois gelo. Não, eu quero só a boca, eu quero só a boca. Eu quero a boca, só. Quero só a boca. Tô com dois gelo. Já. Eu quero a boca. Ô, corvo, pare de correr, viadinho. Eu não. Ô, corvo. Dá a boca pra mim? A boca. Tá muito bom. Não tem qualidade nenhuma. O tubo perde a qualidade. Nem nenhuma, nem nenhuma nem. O nome, a Pedro Romil, não é que você não está. Tá só uma luz da cidade. Tem que ver então. É porque a internet aqui é ruim, eu tenho como aumentar a qualidade. Se eu aumentar a qualidade, você estarava tudo. Entendeu? É que eu vou trocar então pra internet. A internet não passa aqui, esqueceu? Ah, não. A internet, claro, tá aqui. Eu coloquei o endereço aqui. Eu coloquei o endereço aqui. E tava 99 reais e 200 reais. Opa! Carro, carro. Então, agora eles vão montar o meu. Mas eles vão montar o meu. Eu dei um tiro no carro dele. Eu dei um tiro no carro dele. Deixa eu ver se tem a bateria. Volta aí, imbecil. O imbecilzão voltou. De graça. Corre aí, imbecilzão. O importante é o buiá no final. Tá, entendeu? A boa, Pepe. Vou tentar pegar a costa, vou tentar pegar a costa. A boa, Pepe. 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 Eu tô sem arma de rush, velho Tem gente aqui, ó, tem gente aqui Tem gente aqui, ó, tem gente na frente Tem gente em cima, vaza aí, corvo, vaza vocês aí, vaza vocês aí Ué, por que teu bagulho fez um símbolo, viado? O que é esse símbolo? Ô, viado, tá? Eu tô tentando pegar pelas costas Eu tô subindo, viado Taca gelo, taca gelo, taca gelo Tem lá na frente, ó, eu tô sentindo O outro não sei onde que tá, não Vem, vem, corre, corre O outro não sei onde que tá, não, eu tinha um na casinha aqui, ó Tinha um na casinha aqui que me tirou Opa, deve tá lá do outro lado já Eu tô sem gelo, tá? Sobrou algum gelo? Quantos? Quantos gelo? Corvo? Quantos gelo? Vem, 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 sai daí, sai do gás, sai do gás Sai do gás, sai do gás, vem Vem corrê-lo, vai bater forte isso daqui Vem, game, vai tomar muito dano Opa Eita, velho Onde que eu vou me esconder, cara? Vem pra cá, vem pra cá, lá, casei debaixo, casei debaixo, casei debaixo Beleza Só me lança três só Tem que lança três só, tá bom Não, pode ficar, pode ficar Você que sabe Porra, cara, gostou da Pepe, do tiro de cara, né? Aham Quase caíra Cuidado pra não cair na cabeça tua Ah, esse é o iniciador, bora Subimos Ó, tá, você vai fechar pra baixo Guareta E os caras tomaram tiro nas costas e nem soube da onde tava vindo o cara Fui seco ver o drop, mas não vai na boa Ai Tá, viado Ai Derrubei o cara Fui finalizar, esse cara começou a atirar no C Olha o cara brigando com você porque se tomou o kill dele Voltar? Eu não quero agora Quero aí Ae Uuuh, dequi Esse bobo bem é que ela faz papo Foi tiro, porrada e bomb me tomei na cara Você viu o bug né Você atira primeiro com a cara A cara vai mostrar onde o cara tá Você atira com a outra Nossa é É pançudão Bom dia de pamonha Ninguém favelado Não entrou Ah o ninguém entrou Foi o corvo que não entrou Ae Certo Essa cara é chip Bora pra chip Nossa deguei Desculpa mas hoje você vai perder ponto Você entrou na line errado Aqui é assim ó O Pepe acha os caras e dá o loot pra eles e a gente termina O Pepe é aquele que tipo Ele piscou pro lado Tem dois squads do lado dele já Por isso que eu já fico bem nas costas dele já Que eu fico Vou pra perder ele Ué Ué Você quer o funk do Yuji que vai dar pra esse eixo 2 É 2 É 2 3 Nunca ganhei Ou se vocês achar em psico com o atributo da visão Se achar caro me avisa Se achar arma me avisa Se achar arma me avisa Você vai pegar a chupetinha Você vai pegar a chupetinha Os caras ruxando Os caras ruxando Nossa Já tentei um Já tentei um Não Tava brincando Tava treinando aqui meu ruxadão Que eu sou ruim de ruxa entendeu Eu sou tão ruim que eu ruxo de AR já Eu não consigo trocar de arma O neguinho não O neguinho tá até triste Nossa Passa Passa uma vez nem aceito o convite desses piados Vou ter que arrumar um jeito de sair a voz de vocês na live cara O jeito dela é de falar Ô tô Eu mandei no grupo lá Pelo YouTube Pelo Booyah Pelo Facebook Pelo Twitch Opa engatilhar aqui do meu lado ó Vocês acharam MP5 hein cara Vocês nem falam nada né Quase espados é pai a viagem de jogar Entre espada e ficar só com a panela eu trocaria a panela Eu acho que você cai no começo assim e tem uma spa beleza mas já essa arma sobe capa sozinha velha só meter o dedo é só mãe não como se fosse a Eu não sei Eu não sei eu não consigo nem subir capa velha mas gire Eu tô cansada demais você tá aqui Só tô deitada Hã? Está aqui Um Hum Meu cadê é 0,1 velho Eu estou com uma ele e uma m14 Ó O que está fazendo aí Pepe Ó Já falei sobre isso para ficar junto velho que pratinha disse que a danger só atinge corno só em não é verdade que a danger só atinge corno só tem alguma coisa errada e você resolvia opa quem que deu esse tiro quase matou o pep de susto vai ser o dos capa e o pep pega para ele tem bala de ar que aceitado quem joga de que porque ele não fala né cara pega o gelo aqui ó o bebê não fala entendeu para ele falar que tem alguma coisa errada para ele ele chora entendeu pegar o quê tem cara aí mesmo ai tô voltando eles não fala cara você tem que adivinhar lá onde no morro tô vendo não localização ficou uma bala lá achei achei a do subiu capa viado ele correu ele correu ele correu 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 localização sw210 de três bala de um ponto noventa e dois milímetros é que é da swat essa desgraça ai viado tô tomando em sw 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 tem nas costas tem nas costas tem nas costas comigo aqui ó tem um nas costas tem nas costas de vocês presta atenção que eu falei nas costas na casinha l de baixo eu tava aí no méxico eu tava aí na 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 méxico de baixo casal de baixo tem um é matou das costas matou das costas não das costas aqui ainda viado tá miado tá miado tá miado porra não pep bem assim matei eu falei matou né ó tá vindo me matar aqui ó tá vindo me finalizar não pep o pep o pep é simpia o pep é top pep nem avisa não vai dar cara cara tá na pedra eu falei pra vocês cara é só assoprar né coca aham é do lado de vocês das costas costa 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 tava ruxando vocês aí ó subindo ele deu um tiro de espaço ou da costa ou das costas eu ia matar cara só que eu travei o dedo aqui pra tirar velho eu não e e e e e e e e e deixar o like aqui já que eu sou noob né Cê dá buia Deixa eu ver quando cê matou Matando cinco, eu te dou Depois quer jogar campeonato, né? Deixa eu ver Ó, tem gente com o Pepe lá Que o Pepe não avisa, cara Tem gente com o Pepe Estão em cima Um no drop e outro no... E dois em cima Opa Curtei, hein, Pepe Morreu já, morreu já Só atira na testa O Pedro pegou e sumiu com o meu copo Tem quatro queijo Eu nem sei de onde que é essa pizza Quem tá alagado? É porque tem gente Falei que ia dar foca pro Pepe Ele deu capa no carro Nunca conseguiu subir um capa na vida Agora deu Vai morrer ali, alguém ajuda ele Bebe tá ruxando os caras já, viado E o miserável quer fogo ainda O Pepe O covo morreu pra cima O covo morreu pra cima Ainda pronto, hein Eu vi lá O neguinho falou que não queria jogar com a gente Não, pior de tudo Que o neguinho foi salvar o corvo Com pistola de cura De vez em acertar a pistolada Um ia morrer por menos Eu deixava E o Pepe lá Trocando Eu perdi três pontos Vocês perderam quantos Mas você tinha que continuar Com o tiro de De Thompson Você pegou a N? Não Ei, corvo neguinho O cara foi de peito Com uma 12 nova E a tiro não cai ainda E aí Que na vida louca Cabulosa O cheiro é de pó E eu prefiro rosa Vamos cair na mil Vamos cair na mil Cair na mil Vocês não Eu acho que eu Vou cair embaixo Vou cair no último Barracão de baixo Presta atenção Não sai O Dima 3 do O Dima 3 dele já era Que aonde Olha, esses caras Não escutou Veado O rei Deu todos os tiros no cara Aqui Achei um Achei Achei um aqui No carro No carro No carro Tem um Nos carros Corpo Caiu 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 Aqui Achei Aqui 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 Ah Eu ia dançar Porra Prove que eu tirei Só isso Você achou um MP5 MP5 Eu só viu Eu só vi o coisa gritando O tropa O tropa Tá aqui Comigo Tropa Vem rápido Tropa Naquele primeiro lá Viado Eu errei uns 600 tiros no cara Aí você foi Deu um tiro Bora segurar o ponto O neguinho Tá triste Jogar com a gente Ele falou Ele falou Que ele te dar um beijo Alguma coisa Assim Tô sem bala Do SMG Pesada Tô com bastante Se você quiser Pega aqui Pega aqui Cadê tu Aqui é corpo Vê se tá bom Vê se tá bom Pra você Sabe Pes Vagabundo Mas era pra pegar O neguinho Saiu Tristes Não Vamos ganhar ponto Vamos tentar um boiá Vamos tentar um boiá Dessa vez Vamos tentar um boiá Pepe Com a gente Não deu justificativo pra mim Nem pro Bruno E se ele jogasse hoje Ia zerar os povos As divertências dele Vai falar que tava dormindo Quer ver Se o jogo dele tá aberto Tá com Não Tem selecionador Quem tá sem gelo Alguém sem gelo Pega comigo aqui Eu tenho Já entrego pra ele Já Mas não tem nenhum aceto É Pepe Pratina Ó Alguém tá com cartucho duplo aí Só preciso de Só preciso do ADD Da Da Tomps Ninguém passou aqui A mais gelo aqui Ó Seus Pratina Quase do ADD É meu É de Paraná E o Sub-Zero É de Mortal Kombat Então deve ser isso A poluição Tá fazendo ele dormir Já foi em São Paulo É tesão Viada Já Viajou pra São Paulo É massa Viada O 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 A térmica Pega Aqui a térmica Garrafa térmica O 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 tá ligado que o pepe o pp ele é chavoso né e se ele não gasta com gasolina só dele cavalo E aí E aí é mais um gelo aqui alguém quer gelo eu tô com três gelo aí peraí peraí calma aí Zalutinhos e o outro pegou tão rápido já parece que alguém ia roubar dele eu vou chamar maior drop aqui ó e tá fora safe viado agora já era e de nada que é só ladrão gay viado é mentira legal que a cidade é bem bonitinha é tipo Nova York do Brasil tá ligado E aí aqui também que se você vai comprar uma coxinha no terminal você tem que deixar o cartão de crédito parcelado duas vezes e é o bagulho os bagulho aqui é caro viado eu vou morar em Curitiba você tem que ganhar uns 30 mil viado e se você não ganha isso Pia se é que nem eu pobre miserável e a áudio drop caiu viado sacanagem a honra pepe bom que o pepe anda junto né cara é sempre junto eu acho que não avisou a gente subir junto né a cabeça o seu caixa Pratina, fugiu da bala, mas morreu pra beira Fugiu do belo tiro que o gato deu Chamou o drop, quem luteou fui eu Lá em cima, opa, é da Leon, fiado Como você sabe que chegou Tem nas costas aqui também, viado Nas costas aqui, ó Corvo, rebeta, corvo Rebeta, rebeta aqui, ó Sai de mim, rebeta Tá na árvore Boa, boa, boa Dá não, dá não, dá não, volta, volta, volta Eu falei com os caralhos da Leon, fiado Não O Pepe só faz cagada, fiado Fala pra vocês Calma, tem dois O Corvo só deu dano Nem sei por que ele só deu dano Pera, depois pesquisei Quem quer Quem quer, sabe, quase Pois pesquisa, Beber Mas não Só da quebrada, só O que que manda quebrar É gente Olha aí, ó O dia Mas bate Dá pronto, Tchê? Então bate Falou Não Eu falei que não Não sou líder Nunca vi Ô negu Ô negu A gente ganhou ponto, velho Seis pontos A gente ganhou ponto A gente ganhou ponto Seis pontos Tá, vamos Bora, bora Eu tenho que sair do Pratina hoje Nossa Oh, vou ter que Nossa Amanhã eu vou fazer Tudo que eu sei direito Amanhã eu vou tentar Colocar a voz de vocês No Tá aparecendo na live Também, tá ligado? E Tentar colocar Tipo Que nem eu faço No X-Treno Ah, aí tem que ver Se os caras demoram Nossa Que delícia, fiado Vou cair na ilha Vou cair na ilha Bora, ilha Nossa Que saudade Desse mapa Viado Nossa Eu já vou morrer Já Ei, não pulou ninguém Ah Não pulou ninguém Viado Nenhum Nenhum Acho que Acho que o Dengue Caiu lá em cima Pega aqui, neguinho Pega aqui, neguinho Pega aqui, neguinho Pega aqui, ó Foi eu que coloquei vocês Sem querer Mas eu tentei tirar Não consegui tirar Eu não achei nem mochila, viado Oh, eu gosto de jogar Oh, já jogou o DMP5 Com o atributo dela, neguinho Os caras aí Estão tudo Num cio É pepí Oh, quem que marcou A W ali Deixa a bala, né Pra sua vez, né Cão Tá lá Tá não Vou dar um tiro Quem pegou Oh, cadê a munição Da W De verdade mesmo Você tomou Você pegou, neguinho Deitei outro De onde que esses caras vieram De onde que esses caras vieram, viado Você joga de AW Você joga de AW, né, neguinho É Pega uma AW um dia E uma MP5, viado Pra você ver Que bagulha esse Oh, tô sem bala de AW, viado Cadê a AW? Dá a bala de AW pra mim Ih, o pep tá, o pep tá jogando de AW Gente, o pep tá jogando de AW, velho Essa eu quero ver Não, não existe isso Oxi, eu jogo com os 10, viado Eu não tiro meus dedos Oxi Até quando eu jogar com o celular Eu jogar com os 10, viado Nossa, como você consegue tirar os outros 7 Vai vir meia W Vai vir meia W Vai vir meia W Vai vir meia W Opa, hein, ó O chupa cabra é um bicho Que chupa animal Eu tô com 3 Orra Que vai cair na minha cabeça, viado Morre se cair na cabeça daqui Olha 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 Maluca Maluca perigoso O squad nem precisa morrer O squad nem precisa nem ruxar Eu morro Não, eu sei que no 4x4, um carro Eu sei que foi miserável de 12 antigas Ah, foi favela, pera 12 antigas Me deu um tiro de longe, viado E me matou Eu falei Caraca, da onde isso? Acho que não tem um 4x4 que eu não perco Ah, não sei quando você joga com o Pepe Não, quando você joga com o Pepe, viado A vida de perder com o x4 é fácil Tem dia que eu morro e tem dia que eu morro O chino disse que conhece os giros menos ele Ó, vou chamar meu Vou chamar meus drop aqui Vou chamar meu Vou chamar meu drop e ver o que é que eu ia ficar pesado A massa Máximo os caras te rouba, viado É, o máximo o policial te dá o IT Então ele nem entrou no Rio de Janeiro Ó, meu drop nunca mais carregou, viado Agora é só o mato, não dá nem tempo de alugar as casas Só O povo feliz né É baiano Cearense Cearense é a cabeça chata Cabeça de Minecraft Cabeça de Minecraft Cabeça de Minecraft Ué Ué Um Uh Ué Skinlete Entendi Uh Grosso aqui, ó Venha grossa em curitiba rico não vi os favelas que tem aqui, se tem medo de favela em rio de janeiro aqui alguém pega o grosso, a grossa os caras estão admirando o mapa ainda vem a Rambon me devolve minha W então, devolve a bala da W bora, 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 bora cabeça de minicraft olha isso, viado ah, sai daí oxi, como que eu caí não entendi as trocações menos 26, viado ah, hoje eu desisto hoje eu tô de boa vou vazar pessoal, falou pra vocês amanhã tem, falo pra vocês já tá bom? o que? falei o que? não, falei o que? o que? o que? tá bom pegar agora? muito só quatrocentos o que? o que? tá bom